Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Lista 10 Autosuper, programa para a hora aqui no canal todos os dias, ao meio dia. Os 10 piores casos para você comprar agora até R$50 mil, velho. Se a sua vida está boa, se quer dar problema para ela, assiste a esse Lista. Clica no like aí se já gostou do tema, tem o botão para se inscrever no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações e o sininho para não perder mais nenhum vídeo, beleza? O pior é que, assim, eu tenho certeza que um de vocês já olhou esse carro e falou cara, isso aqui é uma boa por R$42 mil, hein? É, eu já pensei em comprar ele muito antes porque ele já foi mais barato que isso. Ele já foi mais barato que isso. E aí ele era mais novo. É mais novo, exato, exato. Citroën C4 2.0 Exclusive Sport. Flex 4 portas automático 2014. Mano. É, esse carro, assim, hoje não é legal e tal, né? Mas na época esse hatchzinho era bonito. Era legal. Tinha a TV exatamente isso daí, mas com um farol de xenon mesmo, que fazia os negócios. Era um baita carro, velho. É. Mais novo, né? Mais novo, né? Hoje em dia, eu, nossa, não mais com esse câmbio aí, eu teria medo. É, com certeza. Outro dia a gente estava falando de algum carro que era L4, esse carro não era mais L4, ele foi L4 até um certo ano e depois de um ano mais. 2014, né? 2014. Então, eu estava vendo, é que eu não lembro. Sem querer eu caí numa pesquisa falando daquele carro e daí eu li, puta, ele era L4 até 2012, 2010, depois não era mais. Por favor, pneu estorta. Nossa, outro cara, não, pneu careca. Nossa. O cara bota esse pneu pretinho de abelha aí, de mel de abelha. Pô, quanto você acha que custa um jogo de pneu para esse carro se for o Itaro, vai? Itaro. Vamos falar o mais barato. Aro 15? 350 pau cada um, 360 pau cada um. Vamos olhar. Um 9,5, 50, 15 aqui, só para mim. Mano, custa R$259 a vista. Caceta, R$259. E o nosso cupom de desconto funciona. Se ele comprar isso aqui com o nosso cupom de desconto, pagar à vista, ele não vai gastar R$1.000 com o frete para a casa dele entregue. Se pagar a prazo, vai dar um pouquinho mais, porque aí o pneu a prazo, eu vou te falar, ele é 12 de R$24,61. São quatro pneus? Vamos fazer a conta aqui, calculadora. R$24,00. 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 É R$16,00 o original, né? É, beleza. R$1,61 vezes 4. Ele vai pagar R$98,00 por mês em 12 vezes. E você vai ter um carro com pneu zero, velho. Menos, você vai pagar menos que isso porque tem o nosso cupom de desconto. É, você vai... Enfim, acho que já fizemos o nosso ponto, né? Beleza, próximo. Em segundo lugar, um carro que me balança. Te balança? Velho, me balança, velho. É um Golf. Pode falar o que quiser, é um Golf. Esse daí botou o para-choque do GTI, deve ter tomado alguma coisa, aconteceu aí. Mas, ó, por 55 pilas. Só que, cara, esse é o Golf mais barato anunciado que a gente colocou aqui agora, velho. É, o câmbio chumbrega. Mastigado com o câmbio chumbrega, tá ligado? Então, assim... Eu vou falar caro, hein? Mano, você lembra que em 2014 um Golf GTI custava R$90,00? É, exato. Hoje, 10 anos depois, um Golf 1.4 custa R$55,00, mano. É, ó, esse ele botou os para-choques do GTI. Eu gosto, acho bonito. Acho bonito. As ponteirinhas ali muito pra fora, tudo bem? Beleza. Mas é um carro de um Gearhead, né? Tinha uma pala lá na frente também. Mas, enfim, eu acho que é uma loucura porque, cara, é um carro... Mastigado. Mastigado, velho. E é um carro de manutenção bem, bem cara. Próximo. Próximo. Pô, ah, não, esquece. Não, é as piratas. 3.5, motor 3.0, turbão lá? Ah, 3.5 é um N54. É um 3.0, biturbo, biturbo. Então, o que acontece? Esse carro já tá com as rodas da versão mais nova, da 2012 pra frente. Isso. É, capa de pinça dub. Puta que pariu, a cor desse banco. Eu não vou falar nada aqui, eu sonhei em ter esse carro aí. É, sim, na época, quando era zero, era a BMW da época, né? Mas hoje, considerando as opções que tem, cara, você nunca vai pagar 50 mil reais nesse carro. Quanto tá pedindo? Aí, 49, não sei, cara. Mano, o carro lerdo, mano. Esse carro é muito, muito, muito lerdo, cara. Ele é fraco. Ele é fraco. Esse carro é fraco. Ele é frágil, tá? Não é um carro ainda, se fosse robusto, assim, não é um carro... E tem um crônico de cabeçote, tá? Os retentores de válvula deste cabeçote falham. Então, o carro começa a consumir óleo, baixa óleo, começa a fumar, fedor. E quando baixa óleo, falta óleo no motor ou você pode quebrar o motor do seu carro. Se você quiser... A gente tem vídeo aqui pra vocês assistirem, os 10 BMWs baratas pra te falir. Exatamente. Se você quiser assistir depois. Próximo. Mano, quem? Quem, em sã consciência, compra um Sherry QQ1920 por 41? Por 42 mil reais. Se você falasse que esse carro custaria 22 mil reais... Eu ia achar caro, mas era o preço. Beleza, mas até aí você tá falando de um carro que é completo, né? Que tem ar, tem direção, é um carro pequeno pro setor urbano. Aí tá no preço, aí tá no preço. É, mas 42 mil reais não dá, velho. Desculpa. Não dá, eu abri aqui pra ver onde tá o nosso açaí, que eu tô... Ah, tá. É, o pessoal vai ficar bravo com a gente, a gente vai comer açaí. Enfim, cara, eu acho muito caro. E a gente tem um problema aí de... De tudo. Tudo, exato. De qualidade de carro, velho, de construção, mano. Próximo. Próximo. Puta, mano. Esse carro, ele é igualzinho, ele é uma mini Santa Fé. Ele é uma mini Santa Fé e ele é uma mini... A frente ali é muito de... Parece EcoSport também. É EcoSport. É só pra gente falar. Esse farol é muito EcoSport. Mano, é uma mistura de Santa Fé com EcoSport. O cara falou, mete a traseira da Santa Fé, a frente da EcoSport e marcha. Mano, olha a caixa de roda, o quanto que ela avança pra dentro do porta-malas e... Impressionante, né? Parece X35 também esse carro. X35 também. É que a tração traseira e tá lá 10 atrás, entendeu? Mano, eu não gosto, velho. De verdade. Por isso que tem uma caixa de roda tão grande. Esse é o tipo de carro que não dá pra ter, mano. Cara, eu não acho feio, velho. Eu não acho feio. Eu não acho feio. Mas o problema é que, cara, não tem nada. Não tem nada, velho. Me fala agora. Uma condicionada da Jaque. Não sei. Eu nunca vi. Eu nunca vi, velho. Eu nunca vi uma condicionada da Jaque. Tem uma ligação litigal. A Jaque anunciava no Faustão há muitos anos, né? Na verdade, a Jaque chegou no Brasil. Essa história é muito boa. E o Sérgio Habib, que hoje é o master da comunicação, vai vir aqui no podcast. Vai contar várias histórias pra nós. Legal. É? Seu ano que vem, né? Não. Seu ano que vem é da Volkswagen. Caraca, aguarda. O nosso podcast tá, velho. E vai vir aqui pra contar essa história. Quando a Jaque chegou, ela anunciou com o Faustão justamente pra mana. Pá. Pá. Eles eram patrocinadores master do programa do Faustão. Master e do Faustão também. É a contratoria à parte e também o programa. O Faustão tinha no Jaque? Não. Tinha. Não acho que não. Tinha. Ele poderia ter um, mas ele tem outros 20 carros. O Jaque varia um décimo do relógio mais barato dele. É, exato. É, exato. Cara, eu não acho feio. Eu acho que... Tá bom, então compra. Faz proposta. Faz proposta, velho. Eu pago nesse carro agora, levando em consideração toda a parte de desvalorização, não tem tanta credibilidade à marca, eu pago hoje R$16,890. Tá bom. Caramba. Boa proposta. Boa proposta. Obrigado. Próximo. Valeu, gente. Próximo. Puta, apareceu aí, ó. Sang Yong corando. Mano, diesel 2012. Você já defendei esse carro, velho? Eu defendo, mano. Assim, ó, eu vou falar, mecanicamente esse carro não é ruim, tá? Não tem nada a ver, não. Principalmente esse que é mais novo, tá? Não tem nada a ver, mas mecanicamente não é um carro ruim, tá? O problema é que esse carro não vendeu no Brasil. A Sang Yong, ela fez até uma ação com a gente há muito tempo atrás, lembra? Que a gente ficou com os carros da Sang Yong e tal, e a gente se divertiu com os carros. Foi, eu fiz isso ali, velho. Tirando o fato deles não terem uma operação consistente. Exato. Era ruim o carro? Não, não era. A gente ficou com esse carro. Não era, não era, não era. Esse carro era legal, mano. Você pegou a picape. Você pegou a picape. Eu fiquei com a... Kiron. Kiron? Não, não era a Kiron, não lembro o nome. Era a Sang Yong já, é isso aí, é isso aí, mas eu não lembro qual que era. Sei lá. A picape era legal, velho. Diesel. Porra, era bom, mano. Só que é foda. Você vai comprar um carro desse hoje, é um mico, velho. Mico? Mico. Totalmente mico. Se você não vê uma Jack por aí, imagina uma Sang Yong. Exato, velho. Não, exato, você não vê. E é um bom carro até, mas o cara, esquece, não tem... Ninguém vai querer comprar isso daí e não tem peça nenhuma, esquece. Zero. Próximo. Qual proposta? Você faz quanto? 14. 15. Tá bom. 15. 15. 15 mil. Próximo. Mano, eu queria entrevistar uma pessoa que tenha este carro e eu queria dar um rolê. Eu queria gravar um review dando um rolê num... Mano, se você tiver, pode chamar. Chama aí e fala assim, ó. Eu sei como essa pessoa vira vestida. Mas olha só, o carro tem que estar arrumadinho igual esse, tá? Não é pra vir com o carro que, mano, tava no Jurassic porca. Eu sei como essa pessoa é vestida aqui, pra ser entrevistado. Eu já imagino essa pessoa. Mano, eu vou falar... Exatamente igual ao crocodilo daí. Exato, mano. Você é louco. Mano, Marrinda Scorpio, mano. Puta que pariu. Quem comprou esse carro, mano? Assalto não faz falta. Asfalto não faz falta. Olha o casalzinho lá. Carro também não. Só faltou barretezão aí. Adesivo, mano. Marrinda Scorpio. Nossa, são sete lugares, velho. Mano, olha esses bancos. Meu Deus, velho. Feito em banha e reto, mano. Uma tábua de passar roupa. Se minha mãe vê um bagulho desse, ela joga uma camisa ali e tá passando. Nem dá tempo de ver o que ela tá fazendo. E do outro lado, ela joga um ovo. Mano, olha o puxador de fusca lá. Cara, que coisa, hein? Olha o câmbio torto. Bom, pelo menos os caras foram consistentes, né? Eles fizeram um carro inteiramente feio. Então é tudo feio. É regular, né? Exato. Inteiro feio, né? Inteiro feio. Parabéns, cara. Parabéns. Parabéns. Bom, pra você que for defender agora a Mahindra, cara, manda o currículo. Vou te mandar pra onde. Próximo, por favor. 226 microscópio. Mas é sério, se você tiver esse carro, manda e-mail aqui, felipe.ribeiro.com.br. A gente vai gravar esse carro pra vocês aqui. Ou escreve aí no comentário. A gente vai gravar, mano. A gente vai fazer um review. Fazer um review de usados, cara. Cara, ninguém fez um review de uma Mahindra Scorpio, velho. Por que será? Exato. A gente vai fazer. A gente é bom nisso. Por que será? Porque ninguém tem coragem. Tá bom. Vamos no carro. Beleza. Próximo, por favor, cara. 49 milhas de caras. Puta, foi legal. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Aí agora eu vou falar. Os piores casos agora... Eu acho que vocês erraram agora. Porque isso aqui é muito legal, cara. Esse daí foi a digníssima voz ali. Isso é muito legal, Manu. Isso daí parece aquele jipinho... Parece não. Ele é, né? Um jipinho dos anos 90. Mas essa é bem a cara... Deve ser uma bosta. Deve ser um lixo, mas é muito legal, cara. Eu acho. Olha, tá inteiro. Caramba, isso aí tem que fazer proposta firme, hein? Eu achei interessante. Eu achei interessante. Olha os boiquinhos, cara. Mano, olha o Vick, o seu tantorna ali, ó. Olha o subiu, olha o falante ali. Olha os seus colegados. É o Sean Bowers e Wilkes ali. É, isso aí, né? Bolas e pelos os nomes. Sai a capota? Mano, ele... Nossa, agora que eu vi que o meu celular tá no não perturbo há muito tempo. Olha, faz proposta pelas ferramentas ali, viu? Mano, eu faço proposta. Eu gostei muito das rodas, velho. Quanto tá pedindo? Esse cara tá muito legal, mano. Fazer um projeto de 45 pau. E aí? Velho, botar um K20 Turbo aí. Porra, é assim demais, velho. Mas esse cara, a acertação trazer, né? Como é que vai fazer? 4 por 4, hein? 4 por 4. É, 4 por 4. Mas deve ser a questão 4 por 4 que não aceita nada. É. Não pode passar de 30, faz por. Não, a gente vai fazer um projetinho legal nesse cara. Proposta aí agora firme. Quanto, hein? É um número que você tá pensando, exatamente isso aí. Sério? Isso aí. Vamos ver se é. Eu pensei um número alto, eu tô com medo de falar. 30 pau. É, eu ia falar 25, mas beleza. 30 pau eu acho alto pra caceta, mas beleza. O cara vai ficar pra zero, mano. Olha esse banco aí, ó. Parece que ninguém sentou, mano. Mas quem vai querer comprar isso aí? Mano, você agora. Rifinha, rifinha. Rifinha, rifinha. Nós depois vamos fazer um projeto aí. Quem vai querer comprar a Riffa, velho? Mano, é muito legal isso pra você ter, mano, na tua garagem. Eu também acho. Só dois idiotas igual a gente. Fazer uma rifinha de 70 centavos. Mas só dois imbecis igual a gente vai pensar isso. Ah, tá, eu vou pegar o preço. Tá bem. Vou pegar o açaí lá. Tá bom. Land Rover Freelander. De novo, eu acho muito bonito isso. De primeira geração, velho. É bonito, mas, mano, olha só, tá pedindo... Esse daí tá pedindo alto. Olha o laço. Sempre que o pneu ruim, hein? Sempre que o pneu ruim esses carros. A roda é bonita. A roda é maravilhosa. A roda é bonita. Esse carro é roda 19. Naquela época. O cara lavou com... Ó, manchou tudo ali. Os manos, na época, roubavam esse carro aí pra pôr essas rodas nos carros deles. É. A gente tinha adaptador e jogava só no carro deles. Pra socar no chão. Era roda 19. Nenhum carro tinha roda 19 por aí. Mano, legal, assim, visualmente olhando, é o que a gente fala. A gente gosta do visual desse carro, mas, cara, eu tô fora, mano. Jamais. Muito, muito, muito. Isso daí, assim, você vê várias dessas paradas. Isso é o pior... E, ó, tá muito bem cuidado. Olha a cor do arrefecimento. Ah. Mano, não tá ruim. É que já quebrou. Ah, já quebrou. Não importa, mas o carro tá bem conservado. Mas R$45 mil o cara não vai vender nunca. Nunca. Mano, eu juro. O dia que ele... Se ele vender esse carro por R$45, eu quero ver a Ted e daí a gente vai lá soltar rojão. Se ele conseguir, ele vai vender esse carro por R$22. É. Com sorte. Com sorte. Próximo. Próximo. A porta abre lateralmente. É legal esse carro. Subaru Forrest, irmão. Pô, esse carro é bom, velho. Não é, velho. Essa é a manquitola, mano. Mas é bom. Esse carro dá pouquíssima manutenção, velho. Pô, o Theo foi feliz pra caramba com a dele. O Everton fala que esse carro é bom, meu. Esse carro é bom. É caro manutenção. Se você cuidou desse carro. Exato. Esse carro 2008, irmão. Você acha que o cara levava no Everton? Então, exato. Tá com o adesivo da Automotese? Exato, exato. Assim, o que é caro desse carro? Kit de correio é caro pra caramba. A manutenção é caríssima, mas é um baita de um carro. Mano, ó. Veio um inscrito aqui, ó. Ele trouxe um... Tem um subarinha ali embaixo. Eu vi a empresinha. Mano, tem umas coisinhas pra fazer. O orçamento, mano. Eu sei, não. A peça é caríssima, velho. A peça é caríssima. Não é só peça. Os problemas é que dá. É do tipo, tá com vazamento. Tem que sacar o motor, mano. Pra resolver o vazamento do carro do carro. É isso aí. Não é barato, mano. Então é uma pica. O cara que fala, fiz um puta negócio por 45, mano. Ele tem outras opções por 45, ele vai conseguir usar. 40 que seja. Eu acho um baita carro. Eu vou... E bebe, hein, mano. Ah, velho. É, se você ficar acompanhando o Corão lá, com certeza. É que a minha era turbo. É, só era turbo. Outra coisa. São dois carros diferentes, velho. Completamente diferentes. Mas o seu manquinho não bebia? Só se o seu carro se... É que é manco. Eu prefiro vir com o meu C3, porque o manquinho ali... É, o manquinho ali é teta. É, exato. Mas, enfim. É um baita carro, velho. Como vai, mano? Você é um Subaru. Eu gosto do Subaru. Eu gosto do Subaru. É um baita carro. Bom, galera, falando em Subaru, eu quero ver o projeto do Subaru dele. Clica aqui. Eu, os espaços para os meninos aqui. Bola é para se inscrever no canal. Dá um pulo aqui na Super Store. Tamo junto, né? Valeu, galera. Fica com Deus. Beijo. Boa.